Salve a estrela guia de Padre Miguel Alô mocidade da boa peça Eu sou mocidade na terra e no céu Hoje viajo, me encontro ao Léo Sou a luz das estrelas que ilumina A irreverência de Padre Miguel Eu sou mocidade na terra e no céu Hoje viajo, me encontro ao Léo Sou a luz das estrelas que ilumina A irreverência de Padre Miguel Mas eu levei, levei meu samba Pro espaço sideral E se nem rito nas estrelas Rolaria o universo com meu carnaval Oh, sempre ei, estravazei minha alegria E da saudade não dá pra segurar Alô, alô Alô, alô Meu rio transporta emoções Por quê? Voltei pra rever o meu povo Transformar o sonho em realidade Zampando com amor a cidade Sou mamelouco, portador nessa folia Desbravando arte, encanto, magia Tem segredos e mistérios Em Bernambucópolis Sou de casa forte, sou leão do norte Sou mamelouco, portador nessa folia Desbravando arte, encanto, magia Tem segredos e mistérios Em Bernambucópolis Sou de casa forte, sou leão do norte Cultura, tecnologia No galo da madrugada Pintei, bordei De vitalino herdei a inspiração Vixe Maria Me arrepiam os festejos São vários mitos Mitos e lendas Na visão futura em sua planeta aplaudiu Muito obrigado Vou reviver em cantos mil Vou levar no coração Beijinho, beijinho Vai pra Brasil Eu sou uma cidade na terra e no céu Hoje viajo enquanto ao leu Sou luz das estrelas que iluminam A irreverência de Padre Miguel Eu sou uma cidade na terra e no céu Hoje viajo enquanto ao leu Sou luz das estrelas que iluminam A irreverência de Padre Miguel Eu levei, levei meu samba Canta amor um espaço sideral E serenito nas estrelas que morreu E o universo com o leu da minha mão Alegria! O sem criei Estava sem minha alegria Eita saudade não dá pra segurar Alô! 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 Meu rio transporta emoções É o presidente O tempo é revendo o meu povo O abenço O abenço Ei! Tem segredos e mistérios É Pernambuco a polícia Sou de cada forte Sou Leandro Norte Cultura, tecnologia Fantasias e ilusões Pernambuco a poesia O picard é no meu coração Vamos dançar Vamos dançar Baiano enxachado Vamos arretado Na cirana encontrei Minha paixão Meu diretor de carnaval Digo antes Sobrei as personagens de hotel Amanheci na batucada No galo da madrugada Pintei, bordei De vitalino herdei a inspiração Vixe Maria Me arrepia Os festejos do céu Vários mitos Mitos Tem lendas Na missão futura Estou pra liga aplaudiu Vai ser muito obrigado Assiste mais quente Viver em tantos mil Vou levar no coração Beijinho, beijinho Bora, 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 Brasil Eu sou uma cidade Na terra e no céu Hoje em viajo Me encontro ao léu Sou a luz das estrelas Que ilumina A irreverência de Padre Miguel Eu sou uma cidade Na terra e no céu Hoje em viajo Me encontro ao léu Sou a luz das estrelas Que ilumina A irreverência de Padre Miguel Mocidade Tá bom uma dessa, hein?